Outro dia eu trouxe a notícia e dei a minha opinião sobre o voto popular que o Oscar criou e como essa categoria virtual poderá premiar o filme Cinderela. Um dos piores filmes de 2021. Tudo isso por conta da força do fandom da Camila Cabello nas redes sociais. Ela que é cantora e que também protagoniza o filme. Eis que algo mais bizarro ainda pode acontecer no Oscar 2022. E isso para mim fere diretamente o peso de um prêmio que se julga artístico e de cinema. Eu vou falar sobre essa pataquada, mas antes eu peço para se inscrever no meu canal e também deixar um like para ajudar na divulgação desse vídeo aqui também do meu trabalho como um todo. Pode ser? É muito simples. Apertou o multão e foi. A academia vem há alguns anos debatendo a duração da sua cerimônia de entrega dos seus prêmios, popularmente conhecido como o Oscar. Há um estudo interno apontando que a queda da audiência se dá, dentre outros fatores, por conta da duração da transmissão. Assim sendo, abriu-se lá há alguns anos a discussão sobre a retirada de algumas categorias da premiação, no caso a premiação ao vivo, a fim de colocá-las em um vídeo gravado que seria apenas exibido, sem chamar ninguém ao palco e que por isso teria a minutagem bem reduzida e também controlada. Quando isso aconteceu há alguns anos, houve uma avalanche de manifestações contra essa atitude e a academia, felizmente, voltou atrás. Porém, ao que tudo indica, agora em 2022 isso poderá acontecer de fato, uma vez que a audiência seguiu em queda e ela precisa fazer alguma coisa. A academia precisa fazer alguma coisa no fim do Oscar. Sendo assim, categorias como edição, trilha sonora, design de produção, maquiagem e cabelo e som, além de todas as categorias de curto, ou seja, documentário, animação, curto e curta-metragem, seriam pré-entregues, gravadas, editadas e apenas exibidas rapidinho durante a cerimônia. Uma outra ação que fizeram, e essa já é causa pétrea, ou seja, não voltam mais atrás, foi juntar as categorias de edição de som com mixagem de som em uma categoria única, chamada agora de som. Mas isso eu já comentei em outro vídeo, não preciso trazer aqui. Caso essa decisão de entregar alguns prêmios fora da cerimônia aconteça de verdade, como se fossem prêmios menores ou prêmios menos relevantes, o Oscar 2022 pode até conseguir mais audiência, mas vai esquecer de enaltecer um filme e todos os seus aspectos artísticos necessários. Uma peça audiovisual não tem esses dois nomes juntos em um só à toa. Há áudio mais visual. Trilha sonora e som colocados como categorias de segunda linha é a comunicação que, para o Oscar, para a academia, áudio em um filme não é importante. Os cinemas, por exemplo, não precisam mais gastar com caixas de som a partir desse 2022, afinal, como o som não importa, deixa só o que a tela mostra. Ah, não entendeu o que eu falei? Pois é, a academia entendeu. Mas eu repito para vocês, tá? Antes fosse isso, pois piora. A categoria de adição, popularmente conhecida aqui no Brasil como montagem, também colocada nessa série B do prêmio, indica que também, talvez, nem precise da imagem. Levando-se em conta que um filme só existe após estar, de fato, editado, montado, com as cenas encaixadas e organizadas, não enaltecer a categoria de adição é pedir para os cineastas colocarem qualquer coisa em tela, de qualquer jeito, sem problema nenhum, sem narrativa sendo organizada, sem nada. Só joga tudo na tela e aí o espectador pode tirar um cochilo, volta, vê um segmento, dorme de novo. Tanto faz, né? Tanto faz. É o espectador que escolhe. Pronto, é o espectador que escolhe. Deixa o filme 24 horas passando lá. Gente, o filme é roteiro, é fotografia, é atuação, mas é a montagem que transforma tudo isso em algo minimamente compreensível naquilo que chamamos de narrativa. Pasmem, dá até para tirar o som, dá até para tirar o elenco inteiro, mas não dá para tirar a montagem e ainda chamar de filme. Caso a edição permaneça nessa série B, o Oscar assina o papel, que não está mais premiando filmes, mas sim vídeos capturados por uma câmera. Vamos ao caso design de produção e também maquiagem e cabelo. Até esse meu vídeo tem uma direção de arte, ou seja, um design de produção. Tem uma luzinha aqui, tem uma plantinha bonitinha, tem um bonequinha acolá, né? Mas para o Oscar, 2022 especificamente, uma construção como Valfenda lá em Senhor dos Anéis não é tão importante assim, não. Não é tão importante, não. Dá para filmar no centro de São Paulo. Os profissionais que trabalham nessa área, muitas vezes começam a fazer o serviço meses antes. Eles trabalham afinco para criar outras realidades ou reconstruir realidades antigas. Muitas vezes deixam tudo pronto, por exemplo, para um artista lá de efeito visual só colocar um parafuso a mais e aí definir melhor alguns detalhes. retirar design de produção da premiação principal é aceitar que um Tesla, um carro de 2021, apareça num filme de 1700. Afinal, né? Para que se preocupar com isso? O pessoal de design de produção não merece nem aparecer no Oscar? Bobagem, né? E aí vamos à maquiagem e cabelo, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse quesito de Batman The Dark Knight. E aí, boa sorte com o que você vai ver lá. Já as categorias de curtas são categorias fundamentais para o fomento da arte e do cinema em si. Para surgirem novos diretores e diretoras, roteiristas, profissionais de outras áreas, de outras categorias. É quando novos criadores têm a raríssima chance de mostrar o seu trabalho. Os curtas-metragens já são totalmente negligenciados em circuitos comerciais, praticamente nem existindo nesse meio. Se não fosse os streams de hoje em dia e os festivais, eu acho que ninguém mais se empolgaria para fazer um curta. E sem conseguir fazer um longa, acabaremos aí uma carreira antes mesmo dela começar. No fim, é como eu disse, o Oscar de 2022 corre o risco de esquecer de reconhecer o cinema, a arte em sua completude. A completude de se fazer um filme por conta de ter menos tempo, de ter menos tempo de prêmio, por conta da audiência. Sendo que existem diversas outras formas de aumentar essa audiência, ou de pelo menos aumentar o alcance do prêmio. Que é uma solução bem simples, olha só. Acabora ré pensando aqui, uma solução bem simples. Faz essa transmissão junto com o YouTube. Hoje, apenas canais de TV enormes e, em sua maioria, os canais fechados têm esses direitos de transmissão por puro glamour do próprio Oscar. É uma transmissão exclusiva demais e que a torna muito, muito elitista. E só se consegue volume de audiência caso consiga, obviamente, se conectar com várias pessoas. E ir onde essas pessoas estão. Não esperar que elas venham. Porque você colocou, inclusive, algumas categorias de fora. É só aumentar o seu escopo de transmissão que vai resolver essa questão da audiência, a questão do alcance, seja lá o que for. Fala o seguinte, pega um grande streamer, negocie esses direitos com o canal dele, tá ótimo. Pega o Otávio Ugar, o Pipocando, que são os maiores canais de cinema do Brasil, coloca essa transmissão na mão dos caras. Teremos novos públicos. Público que não tem acesso à TV a cabo, por exemplo. Fica acompanhando as coisas pelo Twitter. Teremos mais alcance e até um alcance mais especializado. E acho que o mais importante, teremos o cinema sendo contemplado do jeito que deve ser contemplado, em sua completude, como áudio e como visual, no caso. Pode colocar 24 horas de prêmio, que do lado de cá a gente desenrola para engajar o público. Pode ficar tranquilo. Caso contrário, eu indico que o Oscar faça a seguinte coisa, o seguinte experimento. Pega essa edição aí, que não vai ter essas categorias lá em cima do palco. Fala o seguinte, tira cada uma delas da sua própria cerimônia. Tira a edição do prêmio, tira a direção de arte, tira a trilha sonora, tira o som. Eu realmente espero que essa decisão bizarra seja revertida a tempo. Caso contrário, repito, o Oscar de 2022 premiará qualquer coisa. Menos o cinema. Menos o cinema.